Olá pessoal do programa Gratidão em 30 Dias. Que maravilha! Olha só, mais um dia, né? A gente vem sendo mais um dia. Hoje eu tenho uma tarefinha especial pra você, que é o quê? Você vai agradecer alguém. Então eu queria convidar você, de repente, sabe aquela pessoa que fez algo por você? Pode ter sido ontem, pode ter sido semana passada, pode ter sido há um ano atrás, mas você ainda não entregou essa gratidão ainda, sabe? Você ainda não deu um abraço de gratidão, ou você até agradeceu, você até demonstrou a gratidão, mas você acha ainda que não foi suficiente, sabe assim? Com certeza você tem uma pessoa, sim, que fez algo por você, que te apoiou no momento difícil, que de repente foi aquela pessoa que acendeu a sua faísca, sabe? De repente ela foi a faísca que acendeu aí a luzinha dentro de você, que de repente te trouxe um insight, que de repente te fez uma indicação legal, né? Aqui no Instagram a gente tem muito disso. De repente a pessoa indica um livro, indica um vídeo, indica alguma coisa. Às vezes a gente tá procurando por algo e aí, pessoal, alguém indica. E aí será que você voltou lá naquela pessoa e agradeceu? E às vezes você pode até ter agradecido naquele momento, mas aí aquela indicação foi tão maravilhosa, trouxe pra você uma transformação tão profunda, algo tão grandioso, e aí você fala assim, nossa, eu tenho que agradecer aquela indicação daquela pessoa. Vocês já passaram por isso, né? Todos nós passamos, principalmente nesse momento aí de mundo digital. Então o que eu quero convidar você hoje? Hoje você vai fazer uma ligação ou mandar uma mensagem, tá bom? Tá valendo também, agradecendo aquela pessoa. E assim, tem que ser de coração, sabe gente? Não é algo assim, ah, muito obrigada, né? Assim, fulano, muito obrigada. Não, você vai ser específico. Lembra quando a gente faz a atividade dos 10 motivos pelos quais nós somos gratos, né? A gente tem que colocar por que que você é grato, por que que você tá agradecendo aqui dali. Isso pra quê? Pra você realmente sentir essa gratidão, pra realmente fazer sentido pra você. Lembra que a gente não vai viver nada no automático, certo? Então aguardo por essa atividade. Você pode mandar foto, mandar vídeo, me falar que fez, e eu vou gostar e vou repostar lá nos stories. Então lembra que você precisa ser grato por aquela pessoa, da forma mais profunda que você puder. Faz uma ligação, eu tenho certeza que você vai acabar mudando o dia dessa pessoa. Se você puder fazer a atividade logo no início do dia, melhor ainda. Porque eu tenho certeza que essa pessoa vai ter um dia diferente, sentindo aí a sua gratidão, tá bom? Grande abraço, estou com você nessa jornada. Bora! Tchau, tchau!